E para trocar o disco é só esses dois parafusos, remover e colocar outro, vamos ver, deixa o rapaz voltar para prender, tem que perder o freio lá dentro É isso aí, parafuso removido, disco removido, deixa eu pegar com a mão, o pano está quente É isso aí, só forçar, acho que tem que trocar, tem que folgar o outro parafuso aqui, apertou É isso aí, parcialmente pronto, faltou só, está vendo esse parafuso aqui, entreliçado, eu não desço a chave, eu vou pegar no colega meu E a gente já resolve esse problema, é isso aí, é o dia nosso hoje, vamo lá Está de uma chave, a gente resolve isso, rapidinho Cara, o outro eu tomei tanta cerveja, vou te falar uma coisa, eu passei lá na queda do Norte, eu não passei na sexta-feira, mas não, Chico, com a rocha do outro removido, está vendo, traz o outro lá, olha, a chave é fácil, pronto é, disco novo, vou montar Está vendo, dois parafusos, esse, esse, prendeu, agora é só prender aqui, é Uma parcela montada, a outra vai aqui, ó Aqui dentro, velha nova Outra vai aqui Só isso, agora o disco monta aqui, ó Deixa eu abrir mais Ah, isso aí pronto, ó Apertar ali agora E fechado Finalizado Esse é o dono, está aqui me corrigindo aqui, ó Vai ficar caro para o dono Trouxe uma Heinegg aqui, ó Nós vamos beber, nós Nós trabalha, nós bebe, o dono veja e nós faz o serviço Vai para o mês É isso aí, ó Tchau